E aí galera, beleza? Aqui é o outro vídeo, e esse é o meu vídeo só para mais vídeos de mapas dos inscritos. Eu sei que faz um tempo que não traga mapas dos inscritos, é porque eu tenho recebido poucos mapas. Então enviem mapas da hora pra mim, galera. Eu tô junto com o camuquês que tá... Tô empurrando. Para! Por que você tá me empurrando? Afasta! Tô empurrando, eu vou empurrar, eu vou empurrar, eu vou... Ninguém pode me impedir! Eu vou te empurrar pra sempre! Ih, acho que acabou agora, hein? Acabou não. Empurrei. Para! Empurrei. Para! Eu acho que eu venci ele. Eu acho que eu venci. Esse pinigão sobrou demais, galera. Bom, seguinte. Estamos no mapa, galera, feito pelo Rafael Brown. Rafael Brown, foi a cabeça dele que bugou a cabeça dele. É nóis, Brown. Aqui tem um especial só no final do vídeo. E aqui tem o quê? Play. Mas vamos ver, tem mais coisas aqui, tem mais coisas pra cá. Aqui tem a cabeça da Mulquês, que ela é um Steve. Não tem nada, pra mim é só um Steve. Então, aqui tem o que sou a Alice. Ela é uma menina. Vamos lá. Ah, eu já também criei seu mapa aqui. Mas não cabe nenhum bloco que você não colocou. Ô, louco! E cadê eu? Eita, eu me deu... O que é isso, velho? Eu fui... Cadê? Tô onde, velho? Onde é que eu tô? Também não sei. Oxe, que doido. Voltei pra cá. Deixa eu ver você aqui. Voltei pra cá. Tá bom. O que... Voltei... Você tá apertando onde? Não tô apertando lugar nenhum. Calma. Você foi pra aí. Não mexer você. Eu acho que o comando... Só clica no play ali, ó. Você acha? Find the button. Ah, não. Primeiro nível. É find the button. Primeira coisa find the button. A gente tem que achar um find the button escondido. Vou até matar esse cara. Tem comida no baú aqui, ó. Se quiser eu com medo, tem no baú. Isso não é um bolo de verdade, não? Não, é a cabeça. É a cabeça. É a cabeça. Acho que doido. Pronto. Teria as partículas agora. Dá pra ver tudo direitinho. O Jotinho achou uma coisa que você não tem. O quê? Isso aqui, ó. Um slime ball. Tem um monte aí. Vê o nome. Pensamento. Por que eu não tenho pensamento? Tô pensando agora. Eu não sei não. Você tá pensando nada. Você tem uma cabeça ou... Você não tá pensando, tô pensando. Você tem uma cabeça ou... Ó, galera. Tem um botão escondido em algum lugar. Nem a Mukase. Mukase, o que você quer pra comer hoje? Sei lá, véi. Pão. Aproveita que você tá com pão aí na mão. Me dá esse pão aí. Aproveita e defeta aqui teu frio, Mukase. Me dá aqui. Me dá esse pão. Ô, Jotinha. Nada. Vou fazer que a gente abrir. O pão do cara tá roubado? Calma. Olha aqui. Aquilo ganhou um brotinho. Eu vou achar o botão. Pera aí. Você não achou o botão? Tô procurando. Acho que eu achei. Achou mesmo? Tem botão? Eu acho que tem. Tem botão. O que é? Sai daqui do meu banheiro. Tem botão? Assim, eu não achei. Mas eu achei que eu achei. É o command block não? Tô procurando o command block. Eu não vou quebrar o mapa. Eu não vou quebrar o mapa. Se ele falou que tem botão escondido. Tem um botão escondido. Se ele falou que tem, tem. Mas eu não achei. Mas deve ter. Deixa eu ver. Isso tem aqui um espaçozinho do banco. Ah, não tem. Ele pode tá muito bem escondido. Já para eu pensar nisso? É tipo um teto, né? Que ninguém olha pro teto. Poxa, eu achei um botão lá de fora do mapa. Não vou mentir. Eu posso clicar nesse botão pra eu ver? Lá de fora? É, tem um botão aqui. Clica nele. Você pegou a cabeça do cara. Acho que nunca você tava vendo isso. Galera. Você pegou a cabeça do cara. Não tem botão. Não tem botão. Oficial. Não tem botão. Já desistiu? Tem botão aí? Você achou? Olha, não. Então tem botão. Eu não achei botão. Galera, vamos o quê? Meu Deus. Então, falando sério. O mapa. Tem um botão lá de fora. Sabe o botão lá de fora? Eu cliquei, eu cliquei. Não clica. E é o quê? Você pega a cabeça do cara. Ah, tá. Galera, o mapa não tem botão. Ah, tem sim. Achei. Tá aqui, ó. Achei sozinho. É, deve ter sido sim. Bom, galera. Pra gente achar esse botão, a gente tem que fazer o quê, velho? Deixa eu ver aqui. Achei sozinho o botão. Tem que picar através... Ah, nossa. Não era tão difícil. Nossa, tem um botão, tem um botão. Beleza, nível 2, parkour. 100% testado. E esse lá de cá? Ai, ai. Faz o parkour aqui, meu. Faz o parkour, é mó fácil. Ai, meu Deus. Esse parkour é muito difícil. O que é isso? Pronto? É. Eu sei lá, tava explorando aquela área de trás do mapa. E aí, beleza? Tem o segundo caminho aqui. Ai. É o quê? Esse parkour é difícil? É difícil. Ai. Onde é a mãozada? Onde é a mãozada? Eu descobriu no game mode. Saber descobrir aqui. Oh, perdi meu pulo do quê, hein? Tem que voltar a pegar o pulo do quê. O pulo do quê é único. É único. Tô até pegando aqui. Barra, effect, clear. Peguei. Moncase. Barra, effect, moncase. Eu já passei, já. Você vai passar aí? Tem que passar. Para de pegar fogo. Para de pegar fogo. Ah, é só água, só água. Para. Ah, parei. Vai. É, vamos continuar o mapa. Vamos continuar. Onde é que eu aperto? Jogue a chave. Jogue a chave. Você pegou alguma chave? Não. É aquele negócio ali embaixo? Ah, não. Você matou junto. Eu não fiz nada. Tem um negócio ali, você tá vendo? Eu vi. Desse do outro lado. Tem uma chave aí dentro? É outro pensamento. Ah. Foi. Tem um enderpeel aqui. E do outro lado? Deixa eu ver. A chave. Ela tá caindo aqui. Ai, não. Não, não, não. Não, não vou morrer para lá. É mentira. Óbvio que não, né? Abriu. Ai, ai, eu morri. Boa. Passei sozinha. Ah, claro. O que? Opa. Cuidado. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui não. Eu tava com medo também. Não tem nada não. Eu ia quebrar o negócio fiscal. Acho que é a fase 3 agora, hein? Você foi tro... Ainda bem que eu nem cliquei. Ah. E isso também aqui? Tô tranquilão. Tô numa boa, tô curtindo o batidão. Tem que voltar. Então, clica no botão. Se você abrir a porta, pega o item que você jogou. Pegou? Como é o seguinte que eu joguei? Você jogou um item. Você jogou a chave. A chave? Você pega lá a chave? É. Meu Deus. Eu tenho a pérola. Dá pra ir pra voltar. Com licença. Ok, fui. Como é que eu peguei a chave? Você pega aqui, ó. É, pegou aí? O baú. O baú aqui embaixo. Da chave. Pegou aí? Calma. Peguei. O bolo tá lá embaixo. Peguei. Pegou? Me dá aí a chave. O que que tem na cabeça dele aqui no chão? Peraí. Você pegou. Meu Deus, peraí. Eu peguei. Era esse mesmo? Porque abriu o negócio... Eu peguei a chave. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu verificar se deu tudo certo. Galera, esse mapa é muito louco. É muita informação e a moquês todo bugado. A moquês não entendeu nada. Ai. Pronto. Peguei a chave. Se pegou, pega o item que você... É... Se a porta abriu, pega o item que você jogou. Ok. Peguei o item que eu joguei. Pegou? E por que eu tô com 10 chaves? Eu peguei tudo aí. Se não abrir a porta, pega o item que você jogou. Por que você me trouxe pra cá? É porque eu pensei que você precisava de ajuda. Não. Bom, galera. Eu e a moquês, a gente teve que dar emoji pra procurar onde é que ia no mapa, né? E a gente achou, galera. O caminho aqui, ó. Eu tô repartindo as maçãs. Ah, tá. Nossa, que susto. É impressão minha ou o mapa troll já tem? É dropper. É dropper. É troll esse mapa inteiro aqui? Não. Tem uma parte que é troll não. Ô, moquês, vem cá. Vem cá. Eu tive um bug mental. Fica aqui. Aqui. Eu olhei pra cá, pensando que era você, mas é construção ali no final do mapa. Ué, tem duas moquês no mapa? Eu cresci um pouco, né? Não, é porque de longe parece que você tava sendo normal, entendeu? Ué, duas moquês. Bugou o mapa? Eu não sei só. Ahé, Clara. Eu tô. Vem velha dropper. Ah, eu não acredito. Tem barreira. Tem barreira. Então eu já sei qual é o caminho. É o slime aqui no canto. Era um esmeralda. Não. Meu irmão, ele tá trolando muito a gente. Não tô gostando desse cara, não. Era um esmeralda, galera. Pensei que era um bloco, mas era um esmeralda. Nossa, ele tá trolando muito a gente. O que é isso? A gente nunca foi trolando. Ali, achei o slime. Ah, é o do canto. Aqui, ok, ok. Vai. Se você for, se você for. Eu sou doida? Põe. Ai. Ah, droga. Ó, aqui era água. No meio era água. No meio, não sei. No meio, não sei. Pula aí. Era água, não. Era água, não. Era água, não. Agua, entra aí, não. Era água. Era a pior água do mundo. Ai, meu saco. Ok, não vou clicar. Você. Hum, JVNQ. Até que você é muito bom. Aposto que você vai, JVNQ, se passa para o próximo nível. Vai lá, vai lá. Ok, isso é o próximo nível. É o próximo nível. Isso é o enigma. Aperta aqui, botão. Pera, aperta novo. É um soca. Não é bem um soca. Não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Ai, eu caí no buraco. Jotinha, socorro. Ai. Ah, entendi, entendi, entendi. Tem que ir para o lado. Clica do lado. Clica aí. Cê quer ir, ô, vô? Cê ficou entrando aí em cima. Eu não sei. Vai lá, você. Eu vou só ficar olhando. Esse é testado. O cara testou isso. Não sei qualquer coisa. Testou, né? Pinhando lá no mapa, 100% testado. 100% testado. Não, aí, JVNQ. Eu vou tentar ficar clicando, mas não dá. Porque eu não consigo ver o botão. Ai, ai, vai, vai. Foi. Passei, passei, passei. Apertou a pressão do plate. A pressão do plate não deu o efeito que tem que dar, galera. Cheguei. Chegou. Oh, deu o efeito sim. Deu na atividade, eu fiquei feliz. Não, ele tem que dar o efeito. Eu comecei a voar de onde parei. É. Você tem o pérola aí? Não, cê tem? Cê tem o pérola aí. Oh, oh, seu moleque. Lá voou. O que aconteceu? Por que do nada pegou e o Ian não tava pegando? Quando vai? Oh, cê fechou a porta aí. Ainda bem que existe comandos, galera. Não me engano. Bom, do Naim ganhou o... Sei lá, como você conseguiu? Dei alguma voz do mal aqui, mano. Parabéns se completou o mapa. Esse mapa, galera, como a gente foi trollado. A gente perdeu algumas informações. Esse foi o mapa mais doido do mundo, pelo amor de Deus. A gente foi trollado. Eu vou dar uns cortes, galera, pra tirar na parte que a gente ficou muito preso. Mas, bom. Tem um final do mapa aqui, um especial final do mapa. Eu queria ver aqui. Deixa eu botar o botão. Ah, de verdade. Eu sinto que sou eu gigante. Vamos fazer a bota. Ah, tem eu também, tem eu também. Ah, acertei. Cadê? Ah, tem você gigante. Ah, o que isso? Tem eu. Tem eu valorizado. E tem aquele cara ali. Tem esse cara aqui. Rafael Bryan. Agora é skin dele. Ah, agora eu entendi. E agora dá pro meu rostinho dele. Galera, se você gostaram do vídeo, deixe seu like aí embaixo. Baixou pro canal. Calma que você ainda não assiste esse vídeo, galera. Então é isso. Valeu, beijo. Você até. Mars Fleur.